Oi, pra cima bem legal, vamos no clima pra você do regional onde irá confesse o Brasil Vamos nesse clima e nesse valor E de manhã o céu azul bateu forte a emoção Senti alegria de fato, uma linda harmonia no meu coração E de manhã o céu azul bateu forte a emoção Senti alegria de fato, uma linda harmonia no meu coração Hoje eu não quero parar de lhe convidar Vem por banho caprichoso no ritmo forte do meu boi bombar Mas eu não quero parar de lhe convidar Vem por banho garantido, quero ver você Sentar o seu corpo, está revestindo Me envolvendo Tance para um lado, gire para o outro Quero ver você também Sentar o seu corpo, está revestindo Vejando onde irá Tance para um lado, gire para o outro Quero ver Se bora assim pra cima, legal, acontece o Brasil Vamos nesse valor Batalhas sangritas de bravos guerreiros Eligerante do seu coração Lá era de um povo de braço forte A tirania A proaram para o norte Eldorado minha sorte A descendar Colonizaram essa terra Lão de areia feito pérola Vamos desafiar Nosso ouro está perdido Não destrua o nosso chão Amazônia é tão linda e rica Armados de coragem A lutar A dançar Música 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 Nasceu é legal Joga na mãozinha lá em cima, aí em casa Batalhas sangrentas de bravos guerreiros Eligerante no seu coração Na era de um povo de braço forte A tirania A croa no palo norte Eldorado, minha sorte A desindar Colonizaram essa terra Grande areia feito pé no lais desafiar Olha o drone! Nosso ouro tá perdido Tão destruam nosso chão Joga pra cima! A Amazônia é tão linda e rica Armados de coragem A lutar, a dançar Ei, 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 a... Ei, 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 a... Oh, 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 oh